Mariana Sou tua cama, teu engenho, teu ruim Mas sou feito um passarinho Que se chama beija-flor Sou tua cama, teu engenho, teu ruim Mas sou feito um passarinho Que se chama beija-flor Se pago asas pra beijar as outras flores Dos sentidores, o ciúme, o calor Que tomo o peito, teu corpo, empalhe a alma Só seu beija-flor e acalma Serei sempre o seu amor Que tomo o peito, teu corpo, empalhe a alma Só seu beija-flor e acalma Serei sempre o seu amor A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca Tem de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha é do bem querer Teu beija-flor e acalma Teu beijo doce tem sabor do mel da cama Sou tua alma, tu escrava, teu amor Sou tua cama, teu engenho, teu ruim És feito passarinho Que se chama beija-flor Sou tua cama, teu engenho, teu ruim És feito passarinho Que se chama beija-flor Sou rosa vermelha, meu bem querer Beijo-flor, sou tua rosa Beijo-flor, sou tua rosa Ei, de amar-te até morrer Sou rosa vermelha, meu bem querer Beijo-flor, sou tua rosa Ei, de amar-te até morrer Quando tu voas Quando tu voas Pra beijar as outras flores Sinto dores, ciúme e calor Que toma o peito Meu corpo invade a alma Meu beijo a flor acalma Tu escrava, meu senhor Que toma o peito Meu corpo invade a alma Meu beijo a flor acalma Tu escrava, meu senhor Sou rosa vermelha Ai, meu bem querer Beijo-flor, sou tua rosa Ei, de amar-te até morrer Sou rosa vermelha Ai, meu bem querer Beijo-flor, sou tua rosa Ei, de amar-te até morrer